Graça e paz, irmãos! Dando continuidade à nossa série de estudos do compartilhamento na família cristã, hoje nós vamos falar sobre a família resgatada por Jesus a partir do texto bíblico de 1 Timóteo 2, dos versículos 3 a 7. Relembrando um pouco o contexto dessa carta pastoral, Paulo está escrevendo para Timóteo, encorajando e instruindo que ele exorte os cristãos da cidade de Éfeso a permanecerem fiéis à palavra de Deus. O capítulo 2, especificamente, trata sobre a oração no culto público. Nós estamos em um momento de isolamento social e algumas restrições não permitem que a gente esteja juntos em culto público, mas a Bíblia é bem clara desde o Antigo Testamento, lembrando que também tem uma outra instituição que é responsável pela educação cristã, é a família. Deuteronômio 6 nos diz que E aí você vai ensinar essas palavras para os seus filhos quando estiverem sentados, levantados, ao dormir, ao levantar, no caminho você vai ensinar. A família é essa instituição responsável por educação cristã também. E hoje nós vamos falar sobre a família cristã resgatada por Jesus em três pontos. O pleno conhecimento da verdade, o pleno resgate da condenação do pecado e a plena restauração do relacionamento com Deus. Então as palavras chaves, verdade, pecado e relacionamento. O primeiro ponto é o pleno conhecimento da verdade, está em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Diz assim, Isto, a oração, é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade a gente tem na palavra de Deus, na Bíblia, esse livro revelado a nós, várias histórias, vários livros, uma verdadeira biblioteca, mas que conta uma grande e verdadeira história. A história de que esse mundo foi criado e que eu e você também fomos criados para a glória de Deus, para um relacionamento com Ele. Mas no meio do caminho, uma mentira entrou e fez com que o homem pecasse, com que ele acreditasse na mentira do diabo e por conta dessa mentira ele pecou. O pecado no coração do homem, ele corrompe a verdade de Deus que todos nós tínhamos. Então, o que a gente precisa a partir desse momento? De salvação. E é o que o versículo 4 nos diz. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Salvos do quê? Da culpa do pecado, do poder do pecado, da condenação que o pecado trouxe para nós humanos. O pecado na humanidade, ele faz com que a gente acredite em várias mentiras que muitas vezes vêm de uma forma muito sutil no nosso dia a dia, fazendo a gente acreditar que nossa felicidade, por exemplo, está no dinheiro, em ter um bom emprego, em ter um casamento, filhos, fama, status, poder, várias outras coisas. Muitas delas coisas boas, criadas por Deus para a sua glória, mas que ganham um valor muito maior do que deveriam. E aí a gente acaba colocando a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança em coisas que não deveriam, em coisas que não podem nos salvar. E o que traz esse engano é o segundo ponto, é o pecado. Mas graças a Deus que nós temos o pleno resgate do pecado, através daquela pessoa que pode nos trazer o pleno conhecimento da verdade, Jesus. E isso está lá no versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo e Jesus homem. Jesus é a verdade que nos salva. Muitas vezes a gente acha que pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem, nós podemos nos salvar, mas não, ninguém pode salvar a si mesmo. A gente precisa de um salvador. No contexto aqui dessa carta que foi escrita para os cristãos que estavam lá em Éfeso, havia um centro de adoração nessa cidade com vários deuses, e havia uma ideia de que entre os homens e Deus, havia ali um centro com os seres espirituais que faziam essa mediação entre os homens e Deus. E aí Paulo vem e fala aqui muito firmemente, não, só há um mediador entre Deus e os homens. É aquele que é 100% homem, 100% Deus. Só ele pode fazer essa ponte, essa ligação perfeita de volta a Deus, essa ligação que foi quebrada, que foi corrompida por conta do pecado. E essa pessoa, esse Deus homem, é Jesus. Jesus, ele traz essa plena restauração do nosso relacionamento com Deus. O versículo 6 diz, O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O Cristo se entregou voluntariamente para morrer na cruz e resgatar pecadores. O resgate que ele nos traz não é um resgate de uma pandemia, de problemas do dia a dia, de outras situações. Não, ele nos resgata da coisa mais terrível que ia nos acontecer, que era a condenação eterna. E ele era o único que podia nos livrar desse grande problema e ele se ofereceu voluntariamente para solucionar isso para a gente. Ele nos salvou e aqui diz que em resgate por todos, pessoas de todas as línguas, tribos, nações, ele nos salvou, ele nos resgatou para que tenhamos uma plena restauração do nosso relacionamento com Deus. Paulo confirma isso de que Jesus veio em resgate de todos. No versículo 7 ele diz, Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Cristo não morreu apenas pelos judeus, por um Israel geográfico, mas ele morreu por um Israel espiritual, pelo seu povo escolhido, do qual eu e você fazemos parte. Ele morreu para que pessoas de todo o mundo, aquele mundo que ele mesmo fez parte da criação, ele veio para nos resgatar, para resgatar uma família que conhece a verdade, que foi resgatada do pecado e que tem um relacionamento restaurado com ele. Irmãos, eu faço aqui um desafio para que nós estejamos em oração para essas pessoas que foram criadas por Deus, corrompidas pelo pecado e ainda não chegaram ao pleno conhecimento da verdade de que Jesus Cristo resgata pecadores. Que estejamos em oração também por aqueles que já são crentes em Jesus para que continuem desenvolvendo a sua salvação, seja em momentos individuais, coletivos, em família, e que acima de tudo nós sejamos resposta das nossas orações, que nós como pessoas resgatadas por Jesus, sejamos instrumento para que outros sejam resgatados também, para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a começar na nossa família, na nossa casa, sejamos instrumentos da redenção de Deus, mostrando graça, mostrando perdão no nosso dia a dia, e orando e vivendo essa verdade do Evangelho, pedindo a Deus que traga mais e mais pessoas para fazerem parte da nossa família da fé, uma família de muitos filhos que um dia estará desfrutando eternamente desse relacionamento com Deus. Deus abençoe vocês.